O amanhã é ilusório, porque ainda não existe O hoje é real, é a realidade que você pode interferir Mas a oportunidade de mudança tá no presente Não espere o futuro mudar sua vida, porque o futuro será a consequência do presente Parasita hoje, um coitado amanhã Corrida hoje, vitória amanhã Nunca esqueça disso, irmão